Olá pessoal, cá estamos nós, espero que esteja tudo bem com vocês. O menino me chamou em box, não é? Pra vocês entenderem a preocupação errônea dessa meninada hoje com coisas que não fazem o mínimo sentido no momento e na fase que eles estão. Chamou em box, falou, mestre, pode me ajudar? Falei, pois não. A propósito, às vezes quando eu não respondo na hora, não é porque eu tô te ignorando, tá? Tem centenas de pedidos de conversa. O senhor sabe dizer se eu adicionar alguma coisa que dê um pique insulínico com açúcar, se vai ser ruim pra minha hipertrofia muscular, não sei, de vez em quando eu gosto de comer um chocolate, eu fico preocupado se isso vai interferir o pique insulínico também à noite, né? Se eu der um pique insulínico à noite com açúcar, vai bloquear a produção no meu GH. Pera um pouquinho só. Galera Exemplo Aqui dentro tem iogurte Beleza? Natural, feito em casa Aqui Geleiazinha De Morango Da Queensberry O que eu faço? Um pouquinho de geleinha De moranguinho Coloco aqui dentro No meio iogurtinho Que delícia E Dou uma misturadinha Iogurte com geleia Tem coisa melhor? Fantástico Mestre Sacrilégio Açúcar Geleia O seu GH O seu pico insulínico Você vai ficar gordo Galera, acorda Vamos crescer, galera É simples Alimentação, proteína, caloria Joga pra dentro Bate seus macros Com caloria e proteína Primeiro Que isso? Vocês não estão em pré-competição? Vocês não vão subir agora? Você está preocupado com o que? Se o GH não vai soltar A noite Você tomou um chocolate? Eu sei que os estudos indicam isso E daí? E daí? Que diferença que vai fazer? Especialmente nos hormonizados Mas nos não hormonizados também Ah, o seu GH não vai Ah, ele deixou de soltar 50% Ele soltou só 30% Porque você comeu um pedaço de chocolate E daí? Esteja anabólico sempre Sempre, o tempo todo Para com essa frescura Paga com a maluquice de frango com batata Bando de hipocalórico Querendo crescer Ficar gigante Se não ficar gigante nunca Nunca Nem com toda a trembolona do mundo Enfia a trembolona Olha no garoto que está do teu lado Tendo um exemplo Ele está todo rasgadinho Todo bonitinho Todo arrumadinho Ele fica 100 anos Depois ele desiste Porque não vai em canto nenhum Ou ele vai parar no hospital E debaixo de sete palmos Como eu vejo aí Toda semana quase agora Infelizmente Ninguém vai falar nada Porque a família não quer chamar atenção A família não quer dizer Que o moleque morreu Por abuso de anabolismo de seróide Pois é Mas já já Algum delegado esperto Vai se tocar disso Peraí Nós temos que investigar isso aí Está usando droga De onde veio essa droga? De onde comprou? Vamos ver Já já Eu tenho vários amigos delegados Já estão Pois é Por quê? Porque não pode continuar assim Galera Para de se preocupar Com essas coisas Pelo amor de qualquer coisa Anabolismo constante Significa que você tem que estar Anabólico sempre Bate os seus macros Com proteína e caloria primeiro Depois já adiciona o resto Gorduras boas Não tem problema Você comer uma coisinha assim não Você não vai deixar De ficar gigante Você não está em pré-competição Você não precisa Estar com uma marmitinha De franguinho com batata E o brócolis que fede Brócolis que fede Para cacete na hora que você abre Todo mundo Ah nossa Que horrível Você não precisa disso Quer fazer o seu lanchinho Sua marmitinha Beleza Faz Não tem problema É a única forma Você se alimentar Porque você não vai ter acesso A comida E é mais barato Não tem problema Mas abrange Seja abrangente Abre a mente Não fica nesse negócio Fechadão Do que vocês estão fazendo aí Não vai dar resultado nenhum Para com paranoia Joga pra dentro do seu chocolate A sua geleiazinha Contanto que você bata A sua proteína E as suas calorias E você treine direito E você descanse de leito E você esteja sempre anabólico Anabólico sempre Anabolismo constante Um, dois, três Treino anabólico Descanso anabólico E nutrição anabólica Sempre Be right back Don't go away Já treinei Vou treinar de novo daqui a pouco Uou É isso aí galera Pra frente Foco Meta Fé Você consegue We're here just for you Peace Peace